Dessa atitude indecorosa, dessa guerra fria que desvia A alma do artista envia, dá desvirtuosidade e desprimora a sua obra Porque às vezes quem ouve também cobra Alguma coisa que valorize a sua atenção Ou não é um bom ouvinte que procura razão Ou algum sentido em tudo quanto ouve Algo que o faça viajar, one love Mas eu quero rimar sem liberdade, sem graves Aprender cada dia a crescer mais e mais Eu sou apodítico, original e nada mais